Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou responder a pergunta da Mônica Costa. A pergunta dela é, quando uma pessoa não cumpre o horário de chegada, todos os dias é na média 15 a 30 minutos de atraso, o que eu devo fazer? Uma pergunta muito comum, que parece muito óbvia, mas é o famoso óbvio que as pessoas ignoram. Então tem muito líder que acaba falhando nesse momento, a pessoa está errando em um comportamento recorrente, aí já não é mais um problema dela, aí já é um problema do líder. É o líder quem deve solucionar esse tipo de coisa. Então eu quero te dar aqui como é que você resolve isso, direto ao ponto, na prática, para que você nunca mais tenha que passar por problemas recorrentes com a sua equipe. Então se for interessante para você, já te convido aqui a se inscrever no meu canal. Se você ainda não fez isso, vou dar um tempo para você, se inscreve no meu canal para você receber as notificações de quando sai vídeo novo. Toda semana tem conteúdo novo de liderança para você. Então respondendo aqui a pergunta da Mônica, esse é um erro em que o líder deve melhorar a comunicação dele. Se a pessoa está errando e acontece todos os dias, a pessoa chega de 15 a 30 minutos atrasada todos os dias, é porque ainda não ficou claro para ela. São algumas hipóteses, tá? A primeira, não ficou claro para ela o porquê ela deve chegar no horário. Segundo, nem ela sabe o que acontece com ela que faz ela chegar atrasada. Então como líder, você deve chegar nessa pessoa e descrever o comportamento recorrente dela. Murilo, mas eu já fiz isso várias e várias vezes, tá? Se não funcionou, é porque provavelmente o teu feedback não foi completo. O que é que é um feedback completo? É o feedback que vai na causa e não nos efeitos. Não é aquele feedback que fica, ah, eu acho que é isso aqui, eu acho que... Não. Você vai na causa e vai perguntar. Então o que você deve fazer nesse caso é perguntar para a pessoa. É uma coisa recorrente, você atrasa todos os dias de 15 a 30 minutos. Eu quero saber o que é que está causando esses atrasos. Pode ser que a pessoa te dê uma resposta completamente plausível e justa. Então primeiro pergunta para ela. Depois disso, quando ela te disser, olha, não sei, é porque eu estava resolvendo alguma coisa, enfim, você descreve o que espera dela daqui para frente. Então, fulano, a partir de hoje, eu espero que você chegue no horário combinado e assim por diante. Mas muito líder falha nesse ponto. Muito líder para por aqui. Mas não é aqui que você deve parar. Você deve ir para o próximo nível. Líderes de sucesso vão para o próximo nível da comunicação. Qual que é o próximo nível? Ok, fulano, já ficou claro para você então, né? Mas como é que você vai fazer então para chegar no horário daqui para frente? Narra aí para mim, como é que você vai fazer? Essa palavra narra é importante para você testar se está claro na cabeça do teu liderado. E muitas vezes você se surpreende quando você pede para a pessoa narrar, ela não vai saber te explicar. Então o caso do atraso é um deles. Mas se você falar com as pessoas e perguntar, narra aí para mim, como é que você vai fazer para entregar isso? É aí que você testa se a pessoa sabe o que ela está te falando ou se ela está falando alguma coisa para não te magoar, para não te ofender. Então recapitulando, como é que você acaba com os atrasos da sua equipe? Começa a se comunicar de maneira efetiva. Não só apontar o dedo, não só toda vez, fulano, que você chega atrasado, isso não funciona. O que funciona é identificar a causa, o que é que está causando aquilo, descrever com clareza o que é que você espera daqui para frente e o terceiro ponto é validar com ela, qual é a estratégia que ela vai usar, qual é a solução que ela vai tomar, qual é o caminho que ela vai seguir para entregar o que ela combinou. Se você seguir isso, eu te garanto, as chances da sua equipe atrasar são menores. E se continuar atrasando, você já vai estar com o seu coração tranquilo de sentir que já fez tudo pela pessoa e aí já é uma questão de ir para o próximo nível. Qual é o próximo nível aí? Já é a troca. Então se você já deixou claro várias vezes, se ela já deixou claro para você a estratégia, se está tudo combinado, mesmo assim não acontece, aí o problema já não está na tua liderança, o problema está na manutenção dessa pessoa. É o que eu acredito na prática, não tem fórmula certa ou errada, é o que eu acredito e vejo por aí que pode funcionar melhor para você. Se esse vídeo fez sentido, deixa aqui a sua dúvida, quem sabe assim como eu respondi a pergunta da Mônica, eu posso responder a sua pergunta também. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.